Bom dia, pessoal! Tudo bem? Já estou aqui nas Faculdades BWS. Hoje é sexta-feira, dia de ambulatório de harmonização facial. Dia de ensinar os alunos médicos a deixarem os rostos mais harmônicos, com preenchedores, para que eles entendam as densidades ideais, os produtos ideais para cada queixa que a gente pode ter no rosto. Além disso, várias técnicas são ensinadas aqui. Então, vocês sabem que praticamente, mensalmente, tem coisas novas para a gente aprender, nomes novos dentro da harmonização facial, e a gente ensina tudinho para os nossos alunos médicos. Depois da aula de harmonização facial, aula de tricologia.